Olá meus queridos do canal, sejam todos bem-vindos, se inscreve, deixe seu like, comenta e compartilha. É com muita emoção que estou falando sobre Simone, a conquista do disco de diamante que ela recebeu no caldeirão do Hulk. Parabéns Simone por mais uma conquista e que Deus abençoe sempre a sua carreira. O que vocês acham? Ela é merecedora de tudo isso? Confira no vídeo. Simone, posso fazer uma coisa cantora que eu havia esquecido? Diga. Que eu acho importante? É? A história é a seguinte, eu comecei a fazer televisão no final daquela de 90, eu tinha alguns símbolos que eram muito importantes e que a música se transformou, o jeito que as pessoas ouvem música se transformou, mas os símbolos continuam potentes. Eu queria te entregar um negócio que eu separei aqui, segura um minutinho, que eu acho que vai ser bacana, tem uma simbologia bem legal. Queria te entregar... Mais de 200 milhões de streams. É um disco de diamante duplo. Simone não consegue e manter e começa a chorar. A emoção toma conta de mais uma conquista, mais uma vitória em sua vida. Tandora. Tandora. Para você, que teve a coragem de lançar sua carreira solo, de começar de novo, isto aqui eu acho que significa muita coisa, minha amiga. Muita coisa mesmo. Então, isto aqui é fruto de muito trabalho, receba com muito carinho, que eu acho que representa muita coisa importante aqui. Simone é uma pessoa muito carismática, simpática e por isso é merecedora de tudo isso. Eu sou muito fã dela e quero que ela continue com esta carreira brilhante, pois as músicas tocam o coração e a alma da gente. Parabéns, 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 merecidíssimo, muito, muito. Agora eu falo, deixa eu respirar um pouco. Eu não sei... Eu creio que a graça de Deus, ela é sobre a minha vida. Sabe, eu não seria nada se não fosse Deus e os meus fãs do país inteiro. A equipe toda, minha equipe toda, que com muito amor e carinho, estão comigo nessa caminhada. Eu tenho muita história para contar e tudo que vivi. E para mim, ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim e a gratidão eterna a cada um que me ajudou a escrever essa linda história sozinha aqui em carreira só, aqui a todos vocês. Obrigada. Parabéns. Esse foi um erro gostoso que Simone conquistou. Parabéns, Simone. Obrigado, estamos juntos. A equipe toda ali, parabéns, turma, parabéns. Foi o seguinte, a cantora se recuperar, a gente já foi um rápido comercial, porque no próximo bloco ela vai cantar com Lua Santana ainda. Mas daí não vem da volta. É o Domingão com a Trança de Somos, Simone Mendes. E daqui a pouquinho, Lua Santana, parabéns, cantor. Vou estar na sua frente ali, ó, aqui, ó. Pode colocar tudo aqui aparecendo, ó. Se eu disse, vai ficar aqui, ó. Tchau, 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 tchau.